De São Paulo pra Goiás, com destino a Jataí, eu parei em Santa Helena, confesso, me arrependi. Com o coração chorando, fez os meus olhos sorrir, pra poder cumprimentar certas pessoas ali. Eu não dei demonstração, só sabe meu coração a saudade que senti. Ao ver a ex-residência de uma pessoa modesta, patrono dos violeiros, promotor de grandes festas. Terço amigo dos artistas, dos cantores de serestas, ouvi a mente dizer, serbão às vezes não presta. A saudade do amigo, até hoje por castigo no meu peito manifesta. Onde havia todo ano, grande festa que beleza, muitas lindas melodias enfeitando a natureza. Muito amor, muita bondade, muita fartura na mesa, e alegria festejando o coração da pobreza. Encontrei tão diferente, só amigos de parentes, num amor, vem de tristeza. Deus levou um grande amigo, sua alma era pura, mas pra mim representava, está vendo a criação. Repartindo com os paus, amor e muita fartura, e pra nós os violeiros, seus aplaudos de ternura, O seu jeito sorridente, não apaga em minha mente, vejo até em noite escuro. Hoje lá, não mara mais Paulo Ló, e de Goiás, Deus levou para o além. Por serão, pai da pobreza, esta no céu conserteu, os anjos que digam amém. Em um pranto de saudade, nesse verso derradeiro, vai as nossas condolências, dos amigos e companheiros. Adeus, bom pai de família, adeus grande hospitalês, adeus coração caboclo, adeus grande brasileiro. Seu coração era nobre, adeus pai de muitos pobres, patrono dos violês.